Que tal Punta do Este? Maravilhoso. É, muito bom. Primeira vez? Primeira vez. Se quedam só um dia hoje ou se quedam um tempo mais? Um dia só. E depois? Argentina. Toda a família de passeio? Sim, sim. Vem turismo cruzeiro? Sim, sim. Estamos fazendo um cruzeiro de Brasil, São Paulo, Porto de Santos e viemos para cá. E agora, qual é o plano? Ah, queremos ir na plaga. Na plaga com esse... Com o resorte? Ah, então. Não vão ir a um tour, digamos, um city tour, não. Vamos passear por nós. Por enquanto estamos vendo, mas por enquanto queremos andar pela plaga. Bem-vindos. Que tal? Primeira vez em Punta del Este? Primeira vez em Punta del Este, Uruguai. Por que Punta del Este, Uruguai? Olha, é muito bonito. Tem as paisagens. Nós, no Brasil, temos muito apreço por essa terra. Vamos lá. E a hora de elegir as vacações, cruzeiro? Sim, as vacações são melhores em cruzeiro. É um hotel em todas as partes onde vai. E agora, como seguem? Vão passar o dia só aqui em Punta del Este? Sim, sim. Vamos passar o dia e o navio a 17 horas. Bem. E vão fazer um city tour? City tour. City tour. Já o tinham programado? Sim. Em Alnaville. E o que elegiram para conhecer? Olha, é a expectativa. Ah? Sim, do Brasil. Do Brasil? Sim. Vêm no barco também? Não. Não. Estamos hospedados ali no apartamento. Ah, bem. Desde quando estão aqui? Desde ontem. Ficaremos até sábado. Ah. Se quedam pouquitos dias. Isso. Só passar umas férias breves. Bem. E já estiveram recorrendo? Que tal Punta del Este? Não entendi. Que tal Punta del Este? Está lindo? Ah, lindo. Estamos amando. Estamos amando. Primeira vez? Primeira vez. Primeira vez. Que tal encontraron todo? A segurança? Ah, sim. Estou achando tudo maravilhoso. Seguro. A natureza. A hospedagem. Está tudo ótimo. Estamos amando Punta del Este. Vêm marchando? Vêm bem. Está difícil vender os passeios? No, por agora. Osea, recién bajaron hace poquito. Primero siempre va la gente para el tema de los ómnibus. Entonces, nosotros recién nos estamos moviendo. Pero, pero viene bien. Se tiene fe. Que es importante. Yo veía que viajaban directamente a ustedes. Osea, los que no traían el planche armado, venían directamente a ustedes. Si, si. Hay mucha gente que en realidad viene con la idea de hacer un tour, de viajar. Entonces, hay muchos que vienen a hacer playa, pero hay muchos que vienen con la idea de conocer. Y bueno, es lo que nosotros ofrecemos. Entonces, ya muchos saben que acá abajo hay tours para hacer y conocer. Nosotros nos encargamos de hacer un tour por todo Punta del Este en auto privado. Osea que en realidad es para una familia reducida, por ejemplo. De cuatro y seis pasajeros. Tenemos camionetas de seis y autos de cuatro. Suad privado para la familia completa. Nosotros los que tenemos cartelitos es porque ya los tours ya los compraron arriba, a bordo. Y bueno, hay diferentes tours. Hoy a mí me tocó uno que es básico. Bueno, le mostramos Casa Pueblo, los dedos, la punta, el puente de la barra. Que bueno, que ahora no lo pueden cruzar como antes, que era algo que les encantaba. Pero por lo menos lo ven, se sacan fotos. Es como lo más pedido, ¿no? Si, es como lo básico. Después siempre hay algunos con algunas cosas puntuales, algún museo puntual o alguna bodega. Pero eso es como un bus o dos buses. Mientras que siempre hay muchos con esto que es el city tour. Discover Punta del Este se llama el básico.